tua porcentada minha piroga faz um barulhinho que é bolado E aí DJ Alemarle, tá louco, tá louco, um de baseada Vá vá pu, vá, vá, pu, vá, bate a porcentada, saco Vá vá pu, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá, bate a porcentada, saco Brota, brota, é mais um do forço, giura, caralho Ela joga porcentada em cima, fala resta que você tá na em baixo Ela joga porcentada em cima, fala resta que você tá na em baixo Vá vá por vagabundo, bate a bolsa e todo saco Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os fós, fui logo pro setor, veio o DJ Vem de quatro e me botou Vem de quatro e me botou Vem de quatro e me botou Vem o DJ Vem de quatro e me botou 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 Tua buceta na minha pera, com a vazão barulho que é bolado E aí DJ Alemarle, tá louco de baseado Vá vá, 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 bá, t jobous estétodo saco Vá vá, 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 bá, t jobous estétodo saco Vai lá e joga, p화 e siga, phour e siga c così montero embaixo Vá lá e joga, p Dinner e siga, p�동упol Vá lá e respecte c cosìtur a baixo Vá vá, 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 bate a pluseta do saco Vá vá, 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 bates a pluseta do saco Passar por secar do saco Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Com peça me apaixonei, com peça me apaixonei Quando eu conheci os fás, fui logo pro setor Veio DJ Vem de quatro me botou Vem de quatro me botou Vem de quatro me botou Vem o DJ